A gente conhece agora o trabalho de Asuéria, a artista visual paraibana que teve uma tela selecionada para uma importante Bienal Nacional de Arte Contemporânea. Veja na matéria. Eu sou formada em História pela UOCG, me formei em 2019, mas como um artista eu trabalho desde uns 14 anos de idade. Aí eu comecei pintando coisas em casa, desenhando. Minha mãe sempre pintou muito, minha tia sempre pintou muito. Elas me influenciaram muito a pintar pano de prato, sabe? Pintar pano de prato, fazer crochê, essas coisas. Aí eu fui crescendo e fui vendo que eu poderia usar isso para mais coisas, que não coisas só visuais, sabe? Comecei pintando panos, só que aí depois eu acabei chegando na ilustração digital e há mais ou menos uns 5 anos que eu comecei a tatuar. Aí eu fiz um curso de tatuagem. Eu não sei por que eu comecei a tatuar, na verdade. Do nada eu acordei um dia e disse, não, vou ser tatuadora. Aí eu passei um tempo estudando, comecei a comprar os materiais e tal. Em 2018 eu abri o Vênus, que é um instituto de tatuagem formado só por mulheres. Só que durante esse período de pandemia a gente não está trabalhando, parou trabalhar, porque para tatuagem a gente precisa estar muito perto das outras pessoas. Aí a gente está meio parado. Eu completei 24 anos agora e eu percebi que ao longo da minha jornada, do meu desenvolvimento, os temas que eu trabalho são muito variáveis. Eu passei muito tempo trabalhando pensando muito no feminino, no lado feminino. E aí depois de um tempo eu comecei a desconstruir essa ideia na minha cabeça do que era o feminino, sabe? Hoje em dia, depois de ter feito história também, de ter estudado bastante coisa sobre a história da humanidade, aí eu acho que minha perspectiva em relação à arte mudou bastante. Tanto que o quadro que foi selecionado para abrir Enal, ele foi inspirado em uma música de Tiago Euninho, que se chama Atlântico. E aí essa música, pelo menos na minha interpretação, ela fala muito sobre as pessoas que foram trazidas de África para cá, as pessoas que foram escravizadas. E aí eu tentei retratar um pouco de como que a gente pode trabalhar isso, sabe? Na sociedade hoje, já que o tema do edital da Bienal era utopia, né? Utopia, sociedade e utopia. Então você pensar na possibilidade do além do agora, tipo, pensar no passado como uma forma de existir hoje. Porque as pessoas dizem, ah, racismo não existe, racismo não existe, a gente tem que tratar todo mundo igual, não sei o quê. Mas aí para mim, a ideia tem que ser justamente a oposta, a gente tem que falar sobre isso, tem que pensar sobre isso. E aí foi muito o que eu tentei tratar naquela obra. O meu Instagram é arroba suaerarte, meu Instagram trabalho. E quem quiser falar comigo pode olhar por lá, lá também é meu portfólio. Tchau. 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 Tchau.